E a Semana Santa também movimenta a economia nos municípios do interior. Em Brasileia, na fronteira com a Bolívia, os piscicultores aproveitam um aumento no consumo do peixe nessa época para recuperar o que foi perdido com a enchente histórica do Rio Acre. A terceira feira do Peixe de Brasileia começou na terça-feira e o movimento se intensificou nesta quinta-feira. O evento acontece através das parcerias entre a Cooperativa de Grãos, a Prefeitura, o Governo do Estado, o Sindicato dos Trabalhadores Rurais e o SEBRAE. Segundo a organização, a enchente histórica que assolou Brasileia afetou drasticamente o setor rural, tanto que o número de expositores reduziu de 32 na edição anterior para 18 neste ano. Desse total, apenas seis são piscicultores. A meta da feira é ajudar os produtores que tentam superar os prejuízos. Agora, fazer com que os agricultores recadem seu dinheiro, muito deles está pagando seus financiamentos que tem no Banco da Amazônia, Banco do Brasil, para que não fique nada de frente e assim compre a sua alimentação para a zona lá da sua colônia, para que não falte o pão lá na sua colônia. A Feira do Peixe de Brasileia termina nesta sexta-feira e acontece no antigo clube do Banacre. Além do peixe, também são ofertados produtos da agricultura familiar e comidas típicas. A Feira do Peixe de Brasileia termina nesta sexta-feira e comidas típicas.